Eu assisti um Tira da Pesada 4 no catálogo da Netflix, que inclusive já está disponível. Se você quiser assistir, é só correr lá, mas não vá ainda. Deixa eu te falar algumas coisas a respeito do filme, porque eu tô muito feliz. Normalmente, eu sei, eu venho aqui pra criticar, pra reclamar. Eu sou o velho chato que vê lacração em tudo. Já entendi! Mas esse aqui eu só tenho elogios, eu tô muito feliz. Nós, inclusive, trouxemos uma sequência de cenas, comentários, coisas bacanas e bonitas que eu quero te falar a respeito dessa carta de amor aos anos 80. Porque sim, o filme tá redondinho, o filme tá 100%. 100% é exagero, Barros? Não sei, eu não assisti. Fala um número. É, 98%. 98,3% assim, tá realmente muito bacana. Mas ó, antes mesmo de começar o vídeo, eu preciso te avisar que eu fiz minha lição de casa, tá? Um dia antes do lançamento do Tira da Pesada 4, porque sim, isso aqui é uma quarta parte de uma trilogia, que agora acredito então que se torne uma quadrilogia. Mas existem outros três filmes antigos, que se você cresceu ali nos anos 80, 90, assim como o velho que vos fala, inevitavelmente você deve ter visto em alguma sessão da tarde um Tira da Pesada de 1984 e as outras duas partes, que se não me falha a memória, 87 e 94. Essa é a hora que se eu tiver errado, a Duda me corrige no texto, então confia na editora, tá bom? Mas eu assisti poucas horas do 4, eu assisti o primeiro de novo, porque eu queria lembrar, eu queria recordar. Claro que na época eu assisti essa coisa toda, mas isso faz muito tempo, cara. Este filme original tem 40 anos, então eu fiz questão de assistir o primeiro Um Tira da Pesada, que também tá no catálogo da Netflix, e ao assistir, primeiro que lembrei um monte de coisa, primeiro que me empolguei com a trilha sonora, que inclusive a gente já vai falar sobre ela detalhadamente, mas teve um momento específico que eu fiquei bastante chocado e eu queria aproveitar pra fazer uma denúncia, porque tem uma certa cena do filme vocês talvez não acreditem, tá? Mas isso aqui é uma denúncia grave, denúncia grave, Duda! Cara, eu tava assistindo o original, o clássico de 1984, de repente no meio do filme, no meio, do nada, eu estava ali estudando e de repente o Ed Murphy me manda um puta gesto de supremacia branca no meio da tela, absolutamente do nada! Olha isso aqui, você é louco, eu tô em choque até agora, eu fiquei completamente, meu Deus do céu, como é que ele pôde ter coragem de fazer isso com a... Brincadeira, mas você já sabia que era brincadeira, não é possível que eu tenha que avisar que isso aqui é brincadeira, né? Um abraço pro meu irmão, o homem mais injustiçado da internet no mês de junho e julho, Ronaldo Souza, o gato galáctico, a gente ainda não esqueceu, ainda essa semana vai ter mais vídeos sobre isso, mas por enquanto vem aqui comigo falar sobre um Tira da Pesada 4 após a vinheta. Olha o que esse canto chegou falando agora! Mano, 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 me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giga e estou aqui com o Galáctio de Barros. Fala galera, beleza? Aqui quem fala por isso é tudo bem com vocês? Barros, você também já foi um Tira da Pesadaça, hein? E bota pesada nisso. Pesadíssimo, mas agora já perdeu bastante aí desse peso, graças a Deus. E ao terminar esse quarto filme, um Tira da Pesada 4, eu corri no Twitter e eu disse o seguinte, simplesmente incrível, muito mais que uma sequência, isso aqui é uma celebração à trilogia original e uma carta de amor aos anos 80, na minha visão imperdível, tá? O título do filme em português brasileiro ficou um Tira da Pesada 4, mas o nome desse filme em inglês é Beverly Hills Cop Axel F. Eles colocaram um F ali que eu fiquei imaginando o que eles quiseram dizer com isso. Óbvio que a resposta mais natural é o sobrenome do protagonista, que é Axel Foley. Mas por ser uma quarta parte, eu pensei que talvez tenha um trocadilho com o número 4, Axel For, talvez, Axel Forever, Axel Foi de F, que inclusive não posso falar ainda, mas vou poder falar depois desse aviso, que tá no meio da sua tela agora, tá vendo ele aí, não? Spoiler, spoiler! Um monte de spoilers a partir de agora, eu não vou te contar o filme inteiro, porque não tem necessidade, a história é bem basicona, mas eu quero te mostrar um monte de coisa, enquanto a gente comemora aqui esse produto muito bacana, juntos, após a transição. Certo, então a sequência de abertura, e olha, antes de mais nada, deixa eu te sugerir uma coisa. Antes de mais nada, no meio do vídeo, já não faz sentido, certo, Barros? Não faz sentido. Então, antes da gente passar por algumas cenas que veremos juntos, deixa eu te fazer uma sugestão. Se possível, assista ao filme original de 1984, antes de dar o play nesse aqui de 2024. Cara, eu vou fazer uma pergunta. Faça uma pergunta. Eu já sei a resposta. Pertinente, vá. Você assistiu todos os outros, certo? Certo. Não assistiu dublado. Isso aí tá no meio do meu review, mas vou jogar aqui na frente, porque o Barros fez questão de pegar a carroça e fazer os boi passar por cima dela. A minha sugestão pra você é a seguinte, assista primeiro o filme de 1984, e claro, assista dublado, porque se você é um idoso assim como eu, na TV, na sessão da tarde, a gente assistia tudo dublado, não tínhamos o recurso da legenda. E também porque ele fica 98% melhor. Por quê? Porque a dublagem de antigamente era sensacional. O dublador do Eddie Murphy, que é o burro do Shrek, é simplesmente um gênio. E o nome dele é... Mário Jorge. Eu lembro as coisas de cabeça. Tem uma memória muito boa. Repete. Mário Jorge. Mário Jorge. Não, brincadeira, falando sério. O que acontece aqui? Por que eu acho que você deveria assistir o primeiro e depois assistir o quatro? Não porque o dois e o três sejam descartáveis, não é isso. É que este filme aqui, ele segue exatamente a mesma estrutura do primeiro. Inclusive cena a cena, tá? Dá pra você contar os dois filmes com a mesma sinopse, basicamente. E você assistiu o novo dublado? Aí é que tá... Então, sim. Sim. Eu assisti o novo dublado, eu assisti apenas um trecho no meio que eu queria tirar uma dúvida a respeito de um personagem. Já chego nele. Já chego nele. Ih... Mas por que eu assisti dublado? Justamente porque eu queria ver se eles tinham conseguido trazer todos os dubladores antigos pra essa versão aqui de 2024. Nem todos. Mas é claro que o Ed Murphy tá lá. O... Como é o nome do nome, Barros? O Mário Jorge. Mário Jorge. Jorge. Ele está aqui e ele... Jorge. Ele continua fazendo... Um trabalho espetacular, tá bom? Jorge. Jorge, fala. Jorge, é inacreditável você acompanhar uma janela de 40 anos de um filme pro outro. Você tem noção o quanto é milagroso este filme sequer existir da forma como ele foi concebido? Porque sim, cara. Eles conseguiram trazer, agora não falando da dublagem, tá? Falando do elenco do filme. Basicamente, todos os velhos de volta. Você vai encontrar uma galera aqui que você viu no filme original e nos seus mesmos papéis, claro, interpretando os mesmos personagens e dando sequência à vidinha deles no que teria acontecido 40 anos depois. É muito legal. Então, se você puder assistir primeiro o de 84 e depois esse aqui, eu garanto pra você que dublado a experiência vai ser sensacional. A atmosfera é a mesma, ok? A gente tem uma tela de abertura com uma sequência mostrando Detroit ali, que é a cidade, né, dele, que é violenta e tal, não sei o que lá. E é a mesma coisa que acontece no filme de 84. Ele vai pra Beverly Hills daqui a pouco. Ele começa primeiro na cidade dele. Tem toda uma panorâmica ali da cidade, né? Ele andando de carro e mostrando as pessoas e dando um sorrisinho pra cá, outro pra lá. E enquanto ele passeia, você vai vendo ali as pessoas vivendo a vida, usando uma droguinha, fazendo uma besteira, aquela coisa de centro urbano, enquanto toca exatamente a mesma música. e eu não tô falando daquela trilha clássica do Um Tira da Pesada, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dessa música. Primeiro eu estou falando de The Heat Is On. Acho que a gente não vai poder colocar no vídeo. Talvez a Duda consiga colocar meio segundo aí, só pra você lembrar. The Heat Is On. Mas é, cara, é exatamente a mesma sequência de abertura. É muito gostoso de ver o capricho e de como eles fizeram questão de realmente homenagear a própria obra. Porque imagina você conseguir refazer, de certa forma, um filme 40 anos depois com o mesmo elenco. É muito legal. E me perdoa se eu estiver soando muito repetitivo, mas é que o tempo todo eu estava muito feliz enquanto eu assistia. Falando agora da própria música, né, que algumas pessoas acreditam que seja a música do Crazy Frog, inclusive, meu filho, na hora que ela começou o Baby já olhou pra mim e falou assim Ah, bim, bim, é a música do Crazy Frog. Eu falei, então, filho, não exatamente. Porque sim, isso é uma longa história e eu nem vou me atrever a contar pra você aqui neste vídeo, mas eu faço questão de sugerir um canal aqui do YouTube chamado Nostalgie. Eu não sei se vocês já conhecem, peço pra Duda colocar aí alguma coisinha na tela, porque ela tem um vídeo maravilhoso contando todo o caminho pelo qual essa música que era a trilha sonora original do Beverly Hill Cop de 84 e como é que ela acabou se transformando no Crazy Frog, a história é muito louca. E já que eu tô recomendando a Nostalgie, esse canal Nostalgie é aquele do Castanhar, né? Nada de Castanhar, não. Pelo amor de Deus, não mistura aí as nostalgias, tá? É uma moça incrível que é a irmã da Camomila. Eu já ia aproveitar pra recomendar as duas, tá bom? Então se você não tá inscrito, inscreva-se no canal da Camomila e da Nostalgie que estão fazendo ótimos conteúdos aqui no YouTube. Afinal de contas, a gente precisa se unir, ok? Então você tem todas essas trilhas, né? A música de abertura, a própria trilha sonora, o tema, né? Digamos assim, policial do Axel Foley tocando o tempo todo. E esse frame tá aqui porque logo de cara o filme já faz questão de jogar na tua cara que ele não vai ter nenhum tipo de frescurinha relacionada ao humor. E se você é um daqueles velhos que assim como eu fica preocupado o tempo todo com lacração, ô Barros, essa lacração que você fala, ela tá aqui com você? Está aqui no Discord, tá aqui no Discord junto com a gente. Você consegue ver ela aí no seu quarto em Floripa nesse minuto? Não, a lacração tá contigo? No meu quarto não tá não. Aqui no meu quarto aqui não entra. Aqui não entra. Você não permite lacração no seu quarto? Não, aqui não entra. Então nessa sequência de abertura, o Axel Foley, ele tá fazendo algum outro detetive de trouxa exatamente como ele fazia antigamente. E no caso é esse cara que tá ao lado dele aqui que convidou ele pra assistir um jogo de hockey. E eu separei esse frame de propósito, tá? Porque rola uma piada muito boa aqui. Ah, você tá vindo assistir um jogo de hockey comigo? Ah, que bom que você aceitou o meu convite, Axel. O detetive tá todo, né, ele é todo fã do Axel Foley. Porque o cara é uma lenda da polícia, porra, tá aí desde sempre. Mas olha, que bom que você aceitou o meu convite. Eu não imaginei que você gostasse de hockey. E aí quando ele fala isso, o Axel já olha pra ele com aquele olhar interracial. Você entende o que eu tô querendo dizer? Não? Cuidado com as palavras agora, tá? Aí ele olha assim, como assim você achou que eu não gostava de hockey? Você tá querendo, o que você tá querendo dizer com isso? E aí o cara fala, não, pô, não, que é isso, Axel. Eu não quis dizer isso. Não, como assim você tá querendo dizer que o meu povo, a minha raça, não gosta de hockey? Alguma coisa assim? Não, não, não. Pelo amor de Deus, seu Axel, não foi isso que eu quis dizer, não é isso que eu tava pensando. e aí ele conta uma história. Você por acaso sabia que o meu avô fazia parte da liga de hockey negra de não sei aonde? Tipo, tentando dizer que em algum momento da história houve uma liga de hockey só para pessoas negras. E o cara fica assim, é sério mesmo? É sério que já teve algum tipo de liga de hockey nesse sentido e tal? Então já rola ali uma quebra de qualquer tipo de politicamente correto que você possa imaginar, porque ele já mostra pra você, o espectador, que as piadas daqui pra frente vão brincar sim com essa questão racial, inclusive o tempo todo, mas não da forma que normalmente você vê a Netflix fazendo em outros produtos aí que nem vale a pena mencionar. Mas saiba que sim, tem muita piada, tem muito humor, mas tá tudo indo mais pra esse lado oitentista, noventista, quando um podia meio que brincar ali e zoar com essa coisa da cor com essa coisa do... Porque hoje a gente sabe que tá todo mundo muito frágil e muito ofendido com essas questões, mas aqui o Ed Murphy faz questão de te mostrar que pode ficar tranquilo que piada nesse sentido não vai faltar. Tem algumas sequências de ação, mas claro, o Ed Murphy já é um senhor de uma certa idade, então não espere vê-lo correndo tanto por aí que nem ele fazia antigamente, porque agora ele usa um carrinho de golfe aqui, um caminhão de limpar gelo ali, porém os efeitos continuam sendo em sua grande parte efeitos práticos, então tem muita destruição, toda aquela patifaria que ele faz na abertura dos outros filmes, aqui também se repete, é carro sendo esmagado pra caramba, banheiro químico voando, é um monte de desgraceira, ele meio que destrói ali boa parte da cidade logo no começo do filme. Esse cara parece muito o Marco Nanini, você conhece o Marco Nanini, Barros? Conheço, deixa eu ver. É o Linneu, da grande família. Mais novo um pouquinho. Mas o nome dele é Paul Reiser, ou Reiser, e ele tá no filme original e ele tá de novo aqui, se prepare pra ver o elenco todo do de 1984 de volta, porque eles fizeram aí, isso na minha opinião é uma coisa que não tem preço, né? Você conseguir botar os véios tudo de volta pra fazer os mesmos personagens, cara, 40 anos é uma vida, é a minha vida inclusive, né? que eu tô com 40. Cidade toda destruída o tempo todo, a gente vai passar mais alguns frames, porque neste exato momento a gente chegou na parte mais interessante do filme. E eu não tô dizendo isso porque obviamente se trata de uma linda mulher. Eu estou te dizendo isso porque a presença desta personagem nesse filme pra mim é a prova da ausência total de lacração. E agora vai ser difícil de explicar, mas eu acredito que você não vai precisar de forma alguma botar o chapéuzinho de alumínio. A questão aqui é a seguinte, quando você olha pra essa mulher você bate o olho e você vê que ela é uma mulher bonita. Quando você olha pra essa mulher e você bate o olho nela você vê que é uma mulher grandona. Ela é uma mulher encorpada. Ela é uma mulher cuja beleza não é uma questão de interpretação. Ela não é uma mulher como a Zendaya que você tem que ficar olhando pra ela o filme inteiro pra tentar achar alguma coisa num graveto com a cabeça gigantesca. Ela parece um pouco a Zendaya. Nem fudendo. Ela não tem absolutamente nada que ver com a Zendaya. É uma mulher infinitamente mais pedaçuda perdoa pelo termo esquece que eu tô falando mas de um tipo de beleza muito mais de mulher. Trata-se de uma mulher mulher não uma mulher com beleza de menina tipo Zendaya Anya Taylor-Joy essa é a hora que os caras vão ficar bravos nos comentários mas não tem problema eu penso dessa forma. Eu gosto de mulher é mais mulher entendeu? É grandona mulherão faz sentido pra você? E não é só isso além dela ser bonita de verdade e não ser uma forçação de que ai todo mundo tem que fingir que ela é bonita porque senão é machismo ela é uma mulher que te enche a tela e a personagem dela é extremamente feminina logo nas primeiras cenas tudo bem existe uma questão de abandono parental aí porque meio que ela cresceu sem o Axel Foley então tem uma ou outra coisa da personalidade dela que não é exatamente aquela personagem feminina a mocinha clássica mas logo nos primeiros minutos ela já é enquadrada ela é cercada por ladrões e normalmente o que aconteceria num filme da Netflix é que ela daria um jeito de se livrar ou quebraria a cara de todo mundo aquela palhaçada que você tá acostumado a ver em tudo quanto é filme da Netflix a mulher com aqueles bracinhos finos quebrando a cara de todos os brutamontes que tão na frente dela aqui não ela é enquadrada por alguns caras ali e ela realmente fica numa situação extremamente indefesa os caras dão um susto nela ela chora né de uma forma assim realmente a princesa precisando de socorro a mocinha puta quanto tempo faz que você não vê uma mocinha num filme de ação daquelas que precisam de ajuda e inclusive eles sacaneiam ela lá ela chora eles jogam ela pra fora de cima do estacionamento ela tá dentro do carro e ela fica nesse estado aqui ó pendurada com os papel caindo do porta-mala então assim a presença dela além de muito agradável esteticamente eu tô falando da parte de beleza da atriz e é disso mesmo que eu estou falando a gente não tem vergonha nenhuma de elogiar a beleza das pessoas por aqui tá ainda tem essa questão que a personalidade é uma personalidade de uma mocinha clássica você entendeu tem a questão do abandono parental mas dá pra gente ignorar porque acontece uma coisa ou outra ali de uma dama de uma donzela não dá pra dizer porque ela já é um pouquinho mais velha e já teve alguns namorados mas de uma dama eu acredito que seja a palavra correta esse ator aqui ele é o Billy do filme original e o nome dele é Judge Reinhold o nome do ator e eu deixei esse frame aqui basicamente pra você perceber né que eles conseguiram trazer mais um pra perto o Axel Foley chega em Beverly Hills e dali pra frente a história se desenrola da mesma forma que o primeiro filme as sequências são muito parecidas a ordem com que as coisas acontecem é muito semelhante ele vai preso ele brinca com a polícia exatamente como no primeiro filme a diferença é que aqui é que as policiais são mulheres e o carro é bem pequenininho ele reclama que o carro é muito apertado lá no filme original ele fala caramba essa viatura aqui é grande espaçosa tá mais limpa que o meu apartamento ele faz uma tiradinha aqui tem muita piada o tempo todo ele levanta as duas mãos pra cima a mulher fala você não ouse baixar a mão pra pegar o seu documento ele fala assim pra ela minha filha olha eu ia pegar pra me identificar mas eu sou policial há muito tempo e eu sou um homem negro há mais tempo ainda então eu jamais abaixaria a mão pra pegar alguma coisa na frente de uma policial não feminina mas no caso ali era entendeu uma coisa não tem nada a ver com a outra então ele é o tempo todo com esse tipo de piada é o tempo todo com esse tipo de humor esse cara aqui também é uma nova introdução e ele é um ótimo ator eu me lembrava dele apenas pelo filme A Origem mas eu sei que ele já fez diversas outras obras e o nome dele é Joseph Gordon Levitt conhece ele, Barros? Joseph the Pastelator ele é o par romântico da bonitona tá bom da filha do Axel Foley e ele também vai muito bem aqui existe toda uma questão de conflito entre pai e filha porque de acordo com o Axel ela cresceu sozinha em Beverly Hills porque lá em Detroit ele tinha muito perigo com gangue e tal ficou com medo de que ela crescesse por lá mas ela se sente abandonada tem todo esse conflito bonitinho e a conclusão é linda tá eles ainda refazem aí o relacionamento e ela entende né palavras dela inclusive que o pai tem que fazer papel de pai e a filha tem que fazer papel de filha olha que coisa mais patriarcal e tradicionalista linda a mensagem é passada dessa forma esse outro cara também tá no filme antigo fiz questão de printar e o nome dele é John Ashton eu não lembro o nome dessas pessoas eu tô lendo naturalmente tá que mais o grande vilão dessa entrada aqui do Beverly Hills Cop é o Kevin Bacon e ele realiza ele performa esse papel com maestria é um vilão engraçado é um vilão interessante torna tudo ainda mais divertido naturalmente que a gente tá falando de um filme extremamente pipoca tá então não espere um roteiro que vai te impressionar não é nada disso é um filme ali pra você dar meia dúzia de risadas e ver um quebra-quebra uma explosão aquelas cenas de ação onde os tiros dos bandidos nunca acertam e os deles acertam todos aquela coisa dos anos 80 que pra quem gosta de filme de ação das antigas com certeza vai divertir tem o personagem gayzinho atrapalhadinho que ele vai fazer de besta né encantando o cara também acontece da mesma forma que no original isso acontece naquela recepção de hotel aqui ele vai fazer isso com o cara que tá ali vigiando em estacionamento o texto é muito parecido a piada o timing de humor o Ed Murphy continua em plena forma nesse sentido tem os vilões caricatos né a máfia mexicana aquele cara com uma bota foda a escopeta dourada tá na mão desse aqui uma camisa toda escandalosa florida todos esses elementos estão presentes eu não sei se você vai lembrar desse personagem mas ele também é muito importante no filme antigo e o nome do ator é Bronson Pinchot ou algo assim e o nome do personagem é Serge e ele é aquele personagem super colorido né e que inclusive ele fala algumas coisas ele brinca com as palavras meio que puxando pra esse lado assim bem LGTV HDMI 4K mais plus alfa e rola até uma piada essa daqui eu não vou ter como reproduzir no vídeo mas enquanto ele conversa com o Axel Foley ele chega a misturar a questão racial com a questão sexual e a tirada do Axel é muito boa se você assistiu o filme comenta aí pra mim depois se você gostou esse ator eu não lembro o nome dele mas o personagem dele também é ótimo o nome do ator é Luiz Guzman e ele sempre interpreta algum tipo de mafioso em tudo quanto é filme e aqui ele faz um gordão também meio mexicano mas mais hard rocker ele é um gay macho você já viu esse tipo de personagem não? tem muito em anime ele é aquele machão mas que se você vacilar ele vai realmente empurrar todas as suas refeições de uma forma todos os personagens de Jojo praticamente é isso aí de uma forma impiedosa ele te pega e foi ele que me fez colocar o filme legendado porque eu achei que ele tava com uns trejeitos de mão sabe umas coisas assim e tal muito iluminado e a dublagem não tava passando isso aí eu botei o texto em inglês pra ver como ele tava como o ator tava desempenhando e realmente o timbre era grosso mas ele era ele era aquele aquele personagem gay machão você entende a contradição do que eu tô tentando te dizer? ele é um gay machão porque ele não quer dar pra você é você que vai dar desculpa um gay ativo se ele te pegasse tá fudido e é um personagem interessantíssimo embora com uma participação muito curta acredito que essa tenha sido a sequência mais cara do filme eles conseguem demolir um helicóptero no chão e a sequência e a sequência que inclusive vem sendo utilizada na divulgação do filme sequência divertida bacana ali forjando o elo entre genro e sogro porque ele é o par romântico da bonita caminhamos pra sequência final e a gente vai meio que passar pelo final do filme aqui te avisei que tamo full spoiler mesmo sem contar cena a cena e o Kevin Bacon continua segurando o rojão ali até o último momento tem diversas cenas que se você viu o original você vai falar caramba que legal eles fizeram igualzinho a esse personagem e o outro tiozão deitado ali atrás dos destroços trocando ideia ele levanta e manda todo mundo levantar as mãos pra cima e tal é a mesma cena eles praticamente refizeram o mesmo filme de 84 só que claro né com novas piadas uma nova trama entre aspas mas que desemboca e vai caminhando da mesma forma nos últimos minutos o Axel Foley toma um tiro no peito pra fingir que vai morrer mas você sabe que ele é o protagonista isso aqui é uma comédia então logo ele já tá no hospital e se recuperando a bonitona aparece de cabelo de chapinha no final ficando ainda mais bonita na minha opinião ainda mais feminina e ainda mais cuidado com as palavras que você fala viu Barros porque as vezes você exagera nos seus comentários você precisa se lembrar que você é um homem casado tá não sou mas é que realmente eu acho essa moça muito bonita tá o nome da atriz é Taylor Page e a Duda vai botar a Duda vai botar umas fotos dela aí na tela pra você perceber que realmente existe um abismo entre ela e as outras que eu mencionei Aneia Taylor Joy a própria Zendaya Vandinha né a gente tá falando de mulheres de outro tamanho ok Milly Alcock uma piada perto dessa mulher estou falando do meu gosto gosto de mulher mulher não mulher que parece sei lá menina uma criança com todo o respeito do mundo tá e ela é realmente muito bonitona temos aquele desfecho final né onde ela caminha com o papai ali ele acabou de tomar um tiro mas não queria comer a comida do hospital então foi no restaurante fugido ela reconduzindo ele de volta pro hospital e o último frame é a coisa mais linda do mundo cara eles fizeram questão de fazer a imagem congelar sabe aquele último frame que frisa exatamente como toda bomba da sessão da tarde terminava antes dos créditos a última cena congela sabe do que eu tô falando isso sempre acontecia em filme antigo e isso aqui é uma assinatura sabe na minha visão é o capricho final dessa carta de amor tão bem escrita tão bem composta e que faz com que a gente realmente consiga atravessar essa janela de 40 anos aí de forma tão graciosa tão agradável meus parabéns pro Ed Murphy que realmente com esse filme aqui na minha opinião eu sei que muita gente se decepcionou com o príncipe em nova york 2 não é o meu caso eu gostei daquele filme mas eu acho que essa obra aqui é a prova de que o Ed Murphy conseguiu construir um legado onde ele fez as próprias regras e mesmo num momento e junto de uma empresa no caso a Netflix que impõe tantas coisas tantas pautas tantas besteiras mesmo assim ele conseguiu entregar esse tesouro aqui que é algo pra você realmente preservar e guardar ali pra assistir de vez em quando num domingo à tarde ou numa semana que você tá de folga de férias com a criançada aqui em casa já assistimos todo mundo na sala é um filme que eu vou carregar no meu coração e que conseguiu sim justificar e honrar todas as memórias da trilogia clássica tá gostei demais o Barros tinha falado 98,3% não era isso você tinha falado mas pra mim nota 10 eu sou exagerado pra caramba vocês sabem disso né quando eu odeio um produto é nota 0 e quando eu gosto é nota 10 eu adorei isso aqui parabéns de novo recomendo demais que vocês assistam e por isso por isso não e por hoje eu acho que tá suficiente a gente deixar aqui essa sugestão tá bom me fala nos comentários se você pretende assistir se você já assistiu acho que esse nosso vídeo até que saiu rápido o filme lançou ontem né então já estamos aqui falando dele não sei se seria interessante voltar nesse assunto pra fazer um cena a cena sinceramente acho que não porque a história é muito linear é uma coisa bem oitentista muito simples vale muito mais pela experiência pelas piadas pela destruição do que pela trama em si é tudo muito mais divertido pela forma que acontece do que é intrigante não é nada nesse sentido é realmente pra pegar o cérebro botar num copo d'água e voltar pros anos 80 gostoso demais tá bom nada de cena a cena o vídeo é esse gostou do Tira da Pesada clica na curtida obrigado Barros por mais um vídeo tamo junto e até o próximo filme por favor estudei inglês com o método Beway do professor Jonas Bressan você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira aprenda agora e mude a sua vida tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo dá uma olhadinha Tira da Pesada Tira da Pesada Tira da Pesada